O que é a espécie ameaçada de extinção? O curioso é que, bem, o que a gente move de um lado para o outro são sempre espécies. Então, espécie é o objeto que a gente aplica a metodologia. Então, a gente pergunta para aquela espécie, são cinco coisas básicas, bem básicas, né? Mas todas elas vão ter sempre a ver com a condição na qual essas espécies vivem. Então, a primeira pergunta, que é o critério A, e a gente chama eles de critério A, B, C, D e E. A gente conhece isso. Eu estou pensando já na metodologia da UCN, que é a metodologia que a gente usou já para fazer a lista anterior. Agora vai ser rediscutido qual é a metodologia que a gente usa, mas provavelmente a gente continue usando a metodologia da UCN, que é a União Internacional da Conservação da Natureza, por um motivo muito simples. Ela é universal. Pode ser boa, qualquer metodologia, ou ela é boa ou ela é ruim, mas sendo universal e possibilitando comparações no futuro, de eu comparar o Brasil com o resto do mundo, é fantástico eu usar a metodologia que usa o resto do mundo. Então, provavelmente eu vou usar esses mesmos critérios. O primeiro critério, então, o critério A, ele avalia a condição do hábito. A condição do hábito. Então, me interessa saber áreas que são mineradas, áreas que são de agricultura, áreas que são eucalipto, áreas que... Qualquer intervenção humana nas áreas naturais me interessa delimitar. Um grande mota, né? Então, eu vou ter que trabalhar com mapeamento, pesado de mapeamento. Na lista passada, a gente não conseguiu trabalhar com mapeamento pesado. Então, eu não conseguia responder bem o critério A. Hoje, como a gente tem essas bases digitais e os pontos de coordenada geográfica, eu consigo dizer se está dentro ou outra fora de uma determinada situação, eu consigo uma resposta de um refino muito maior. E melhora, inclusive, para o analista ambiental, né? Melhora, não. O final da lista de espécie ameaçada faz com que eu tenha um banco de dados muito melhor do que a própria lista. Então, o meu subproduto é um produto de uma potência de uso para o Estado? Fantástico, fantástico. É, talvez passe a ser o produto que isso torna o futuro, né? Eu até brinquei já com o secretário, falei, olha, a gente... Eu gostaria de lançar aqui como produto um portal da biodiversidade capixaba. Porque, no fundo, eu tenho que tirar uma coisa que são só as ameaçadas. Mas, para eu tirar as ameaçadas, eu tenho que saber do todo. Então, eu vou ter um portal sobre o todo, que é fantástico. Claro que ele não é trouxa já, mandou um pouco legal, né? Que bom ter esse produto. Inclusive, até porque esses recursos agora, dessa vez, são recursos do Fundema, né? Não, para esse projeto, o Fundema... A gente aprovou um outro projeto junto ao Fundema, a gente, eu digo, IMA. Mas esse recurso da lista é um recurso direto do IEMA. Ah, do IEMA. Isso é uma obrigação do IEMA perante a lei anterior. Recurso do próprio orçamento. Ah, interessante. Esse recurso está indo para a FAPS, que é a Fundação de Amparo Pesquisa do Espírito Santo, que eles têm uma linha que é para financiamento de projetos de interesse do governo. E aí eles podem contratar, abrir editais, etc. O IEMA entendeu que era o momento mesmo de revisar a lista, mas ele não tem, talvez, uma expertise sobre o conhecimento dos bichos. Mas, por exemplo, para essa resposta do critério A, saber como é que está o uso do solo do Estado, o melhor órgão, talvez, seja o IEMA. Então, eles têm muitos dados na mão, só que eles não conseguem usar isso junto com os dados de biodiversidade. Então, o projeto vai pegar muito do que eles têm e jogar para dentro de um portal. É, desde que essas informações passem a ser usadas no dia a dia do órgão. Do consultor, do órgão lá na frente. Mas aí, eu acho que é um outro momento. É um outro passo. É um momento a posteriori mesmo, tendo isso para onde a gente vai. Bem, então, o critério A é um critério que fala bem das áreas. Então, muito a ver com esses licenciamentos de área. O critério B é o critério da distribuição das espécies. Então, nenhum critério incluiria uma espécie ameaçada apenas pela distribuição, por exemplo. Ah, é muito endêmica. Não, endêmica pode ser o jeito no qual essa planta se comporta naturalmente. Então, ser endêmica do topo do forno grande é uma situação e não é uma consequência de ameaça. Claro que se eu botar, se mudar o clima, nas mudanças climáticas globais, pode ser que ela seja distinta. Isso passa a ser uma ameaça. Então, a lista é sempre isso. E o grau de endremia também pode ser maior ou menor, né? Pode. Você pode ser muito mais restrito. Eu tenho plantas aqui do Espírito Santo extremamente abundantes, endêmicas. Endêmicas à região serrana do Espírito Santo, mas extremamente abundantes. É, para quem não sabe, a endêmica é que ocorre naquela... Apenas em uma região conhecida. Certo. Bem, então, mas a gente analisa a distribuição. A gente analisa também o número de indivíduos maduros. Esse dado a gente não tem para a maioria das coisas, em especial coisas plantas, e tem para alguns animais. Então, o pessoal de fauna consegue ter metodologia que estimem o número de indivíduos maduros. Então, isso é um dos critérios analisados também. Há eventos estocásticos, que são esses, de mudança climática, furacão. Isso é avaliado dentro dos critérios da EICN. E o último critério, que é o critério E, é o critério da ecologia, de como esses bichos ou plantas se distribuem sobre a terra. Quase não temos esse dado ainda, porque teríamos que estar levantando para bicho por bicho, planta por planta. Então, esse é um critério que a gente não consegue responder. Mas, na metodologia, o bom é, aquele critério que incluiu uma espécie no maior grau de ameaça, é o que vale. Então, se eu, dentro dos cinco, foi o critério B que respondeu o maior grau de ameaça, é aquele o grau de ameaça daquela espécie. Se eu não conseguir enquadrar em nenhum dos cinco critérios, ela é dados deficientes. Então, ela não entra na lista, mas foi avaliada. Se eu incluir ela em algum dos critérios de ameaça, ou seja, vulnerável em perigo ou criticamente em perigo, ela é uma espécie ameaçada. Se eu não incluir em nenhum, mas conseguir ter respondido, ela é baixo risco de extinção. Então, é uma coisa muito simples, a metodologia é muito simples. O problema é saber das informações. O limite é geográfico, a fronteira do Espírito Santo. Se ela corre na Bahia, por exemplo, em larga escala, ou se ela corre aqui em pequena escala, ela é... Aí o Ciene tem uma metodologia adicional para avaliações regionais. E esse é o critério que a gente gosta de usar. Então, bichos e plantas que tenham a sua ponta da distribuição, seja algo que só ocorre em Itaúnas, mas que vem desde o Nordeste até Itaúnas, ela é uma planta que, para o Espírito Santo, ela tem uma distribuição super restrita. O norte do Espírito Santo, no limite de Itaúnas. Mas se eu não... Isso é levado em consideração. É, claro. Se eu não incluir essa planta, eu posso estar negligenciando que eu tenho isso na minha biodiversidade. Então, eu tenho que proteger, mesmo que seja... Ah, mas é apenas a pontinha da distribuição da planta ou do bicho. Sim, mas é isso aí. Naturalmente, é a pontinha da distribuição. É, mas é menos grave do que se fosse um endemismo só do Espírito Santo, né? Sim. O endemismo do Espírito Santo, a não proteção dele, pode causar extinção, não só a extinção estadual, mas a instituição em nível... Planetária, né? Planetária, porque ela era endêmica daqui. A outra, não. Se extinguir a população do Espírito Santo, e a gente tem algumas coisas assim, pode não ter gerado a extinção formal do bicho ou da planta. Por exemplo, a onça pintada está extinta no Rio de Janeiro, mas não é extinta no Espírito Santo. A arara vermelha é extinta no Espírito Santo. Só tem um indivíduo vivo em cativeiro. Olha. Que está no Museu Meletão, no antigo Museu Meletão atual, o Instituto Nacional da Rádio Atlântica. Sem a fêmea. Só um animal. Um animal. É, e temos as peles que comprovam que ele existiu aqui. Você já tem alguma ideia de plantas ou animais que possam entrar na próxima lista? Bem, isso é curioso. Bem, só a partir da aplicação dos métodos a gente vai saber a realidade. Mas claro que a gente tem alguns sinais para que bichos e plantas venham a ser reavaliados. Essa coisa que já comentamos no blog anterior, do aumento do conhecimento, é uma das coisas, né? A gente sabe que o conhecimento de algumas plantas ou de alguns bichos pode tirar ela da lista. Na época, por exemplo, a encolírio hórridum, que é uma planta que ocorre sobre as pedras, a gente conhecia pouco dela. Hoje a gente conhece bem o noroeste do Espírito Santo, então a gente acredita que essa planta acaba saindo da lista, porque para responder os métodos vai ser quase impossível dela estar incluída na lista. E o contrário também é curioso, os bichos, os dois macacos que mais têm sofrido com a febre amarela, que é o barbado e o saguí da cara branca, bichos aqui do Espírito Santo, são os que mais estão morrendo pelo surto de febre amarela. Esses bichos não estavam na lista. Ah, vou passar. Provavelmente eles caem para dentro da lista, né? Eles sofreram um impacto muito forte. Qualquer coisa que esteja na bacia do Rio Doce, na calha principal da bacia do Rio Doce, talvez passe a entrar na lista, porque o impacto dessa severidade, com essa força que ocorreu dentro da bacia, nesse intervalo de tempo da revisão da lista, faça com que esse organismo entre na lista novamente. Ou passe a fazer parte da lista. Então alguns peixes certamente ficarão aí dentro da lista em função dessas mudanças, de impactos mesmo fortes, e que talvez seja o mais importante a ser avaliado. Certo. Claudio, nós vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos já. Fiquem conosco.